Eu recomendaria o curso de Testão de Informação da 9MS a todos os alunos que gostarem de números, que quiserem trabalhar em grandes empresas e que gostem de cursos práticos em que dá para aprender ao mesmo tempo em que estão a fazer trabalhos de grupo. A 9MS é uma faculdade que está no futuro, precisamente porque evolui ao longo do tempo, não fica estagnada no que se precisa hoje. Sem sombra de dúvida, faço dúvida a recomendar a 9MS para os alunos, pelas saídas profissionais que têm. Os cursos da 9MS são muito práticos, é o que nos distingue das outras faculdades. Tudo o que aprendemos aqui é aplicado a todos os setores do mercado e o nosso curso, todos precisam de nós. Recomendo a 9MS a todos os alunos que quiserem saber um bocadinho de todas as áreas mais importantes, como a Economia, Estatística, Matemática, bem como a parte Informática, o curso de Testão de Informação consegue fazer uma conjugação ótima dessas várias áreas. Pelo seu conteúdo prático e pela capacidade que temos de aprender e a lidar com vários tipos de realidades, é uma grande escolha para quem está no ensino secundário e para quem acha que esta área pode ser uma área interessante e principalmente uma área mais prática do que uma área teórica, acaba por ser uma excelente escolha. Com este curso penso que a evolução de carreira é muito fácil, conseguimos crescer rapidamente. Quanto mais clientes conheço e mais empresas conheço, mais me apercebo a qual é importante tudo o que eu adquiri na 9MS, sem dúvida. Sem dúvida recomendo, não só em nível de preparação para o mercado de trabalho, pelas boas perspectivas que se vivem hoje em dia no mercado de informação e também pelo próprio espírito em si que, sem dúvida, vem por fazer amigos para toda a vida.